Começando mais um vídeo de futuras novidades em Sanctuary Awakening, vamos para a segunda semana de aniversário aqui do servidor chinês. Tem algumas novidades aqui e também um cosmo novo. Esse cosmo que inclusive pode ter potencial aí para se tornar um cosmo meta vermelho. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal no NEM de Sanctuary Awakening, então bora conferir. Os eventos da semana passada, a maioria já rodou, tá? Se você não viu ainda a primeira semana, eu vou deixar nos cargos o vídeo da semana anterior e bora conferir então os da segunda semana, tá certo? Que começou numa quinta-feira, né? Não numa quarta-feira. Chegando aqui, a primeira novidade que nós temos, que eu trouxe ontem para vocês, porém, né? Tinha que esperar aqui aparecer, é a inspecção do santuário. Teve aí uma atualização na loja e sim, de acordo com o banner, temos aqui a Yuzuhiha e o Gestalt para adquirir. Então parece que todo mês pode acontecer de ter novas rotações acrescentando um classe A e um classe S. Como eu disse para vocês também, quando teve isso com o Iori Divino no servidor global, não achei o custo-benefício tão interessante assim, né? Porque aqui no servidor chinês, vamos ver quantos que daria aqui o cálculo para pegar um 2.500 dividido por 50, daria 50 fragmentos, né? Então, se você não tem um Gestalt, gostaria de ter, por exemplo, ou acho que 50 fragmentos para um personagem selecionável que você não tem, é um custo-benefício ok. No global, eu não lembro se tinha esse custo-benefício. Qual que é o lance? É de, a gente não consegue, né, fechar essas moedas. Então, é somente para P2Win. Se as moedas acumulassem, se eles atualizassem, que eu não tenho expectativa que isso possa acontecer, as moedas para o próximo inspecção do santuário, poderia ser positiva. Mas, infelizmente, essa é uma atualização que não é tão positiva assim. E vocês podem ver que tem bem menos coisas na loja do servidor chinês, não tem aqueles baús do giganto, das crianças, né? Aqui é diferente o mercado e tem poeira divina, que tem vários locais aqui no servidor chinês, pontualmente, que oferece aí a troca pela poeira divina, que no servidor global é somente na troca limitada. Tem essa diferença. Mas, como teve essa atualização, né, de acrescentar classe A e classe S, acredito que no global possa ter, igual teve aí com o maior divino, se tornando algo recorrente e rotativo, né? Rotativo no quesito de ficar trocando os personagens. Classe A meio que a gente não se importa tanto. Mas seria legal para os jogadores novos pegar algum desses personagens que não estão naquele baú novo, né? Seria, eu não sei se o Verônica e o Jabu estão. Mas, enfim, vamos conferir aqui outros eventos que chegaram também no servidor chinês, novos. Não foram tantos eventos assim. Até hoje está esse clip aqui, já deveria sair, porque não dá nem para pegar mais o baú, o recompensa e já era aqui. Chegou o CR da Artemis, foi o vídeo anterior aqui no canal. Se vocês não viram, está da hora, né, o CR da Artemis. Tem os seus counters ainda. Eu comento mais um pouquinho no vídeo lá do CR da Artemis com sua gameplay, tá certo? Se você gostaria de ver o que eu tenho a dizer sobre a Artemis, cola lá no vídeo. Esse daqui também é um patchwing. Esse que vai aparecer, não. Esse aqui é o banner do Inspecção Satuário, né, dando spoiler, que teria recompensas novas. Eu não lembro como que era a Inspecção Satuário, a loja antiga, se tinha diamante, tinha livro. Esse daqui é patchwing, né, falando sobre coisas novas no mercado e tal. Esse aqui é evento também de missões extras, né, nada inovador, para falar a verdade. Aqui nós temos essa loja que não aparece mais no global, só aparece quando é a Bontax Estelar. E temos aqui já o novo Cosmo Vermelho, que dá para adquirir por diamante. Mas essa loja, expectativa só quando tem a atualização da Bontax Estelar. Eles poderiam voltar, né, trazendo aí de forma free-to-play as armaduras, né, e tal. Mas, sei lá, né, também não tenho tantas expectativas assim. Continuando, temos mais aqui coisas de imedade do lutador, não sei o quê. Aqui a lista do desejo. Então, o que que acontece? Poderá pegar um desses personagens. Não sei se no global vai ser a mesma vibe. É, felizmente, no servidor chinês, eu tenho todos esses personagens. E quando você tem todos os personagens, o que que você vai querer? Upskill. Então, você poderá escolher um upskill de algum personagem de preferência, que não tenha, né, no volume de habilidade, igual o Milo Divino, caso eles repitam, né, o Milo Divino, tá lá no mercado da Arena de Honra. Agora os outros não têm. E também a oportunidade, caso você seja de uma cota nova, poder desbloquear algum personagem novo. Como eu já tenho todos aqui, eu só vou pegar aqui o Milo mesmo. Que o Milo, eu já investi um pouquinho dele na minha conta. Aí tem as missõezinhas, pra você coletar os coraçãozinhos. Normalmente, essas missões dá pra completar entre 5 a 6 dias. Se você logar e fazer todos os dias, né, provavelmente não deve fazer isso aqui no servidor chinês, então vou perder. Isso todo ano chega no servidor global, tá certo? Então, se chegou aqui no chinês, tem grandes chances de ser replicado no servidor global também. Eu só acredito que vai ter cartas de personagens diferentes. Aqui é o minigame, né, do Hypnus, do Mundo Invertido. Aqui a restituição do Aloni, né, que é dobrado, né, duas semanas. Aqui foi a recompensa daquele evento onde você apostava ou no Aloni ou na Sasha. Então, acho que todo mundo recebeu a recompensa, não tenho certeza. Ou se eu perdi, que eu acho que eu perdi, que, né, a galera pegou a Sasha. Então, já fica um spoiler aí, talvez seja Sasha a vencedora no global também. Teve essa figurinha, mas acho que essa figurinha é figurinha de chat. É que eu não uso o chat do jogo. Mas gostei desse shib aqui do Aloni, véi. Gostei desse shib. 20 fragmentos e mil flores. Não sei se eu fui o vencedor ou o perdedor, Mas é isso aí que só cliquei aqui e recebi a recompensa, tá? Aqui é o Matioska, nada de diferente também. Aqui é o Resgate da Deusa, com recompensas bem melhores, né? Aqui é aquele evento de fantasia. Eu não sei qual que é a pista, deixa eu traduzir aqui. Não é fantasia, é você escolher algum personagem pra ganhar as recompensas. É governo, governante assistente. Eu acredito que deva ser Pandora aqui. Então, vamos colocar uma Pandorinha aqui e ver se vai dar certo. A Pandora sentada, eu acho que eu tenho as duas Pandoras aqui. Vamos lá. Colocar Pandora e ver se vai funcionar essa parte do evento. Com o evento que você só pega algum personagem, é uma brincadeira, né? Eu acho até ok. Só que meio que já é repetido, já tá meio manjado, então perde um pouquinho da graça. Mas quando lançou no Global, isso lá, sei lá, 2019, no Halloween, que a gente tinha que ir lá com o Kiki e tal, era bem bacana. Isso aí pra quem já tem mais tempo no jogo deve lembrar. Aí você vai aqui e se for a skin certa, você é ou não sei qual que é. Enfim, você tem que ir com algum personagem ali e não ficar testando agora, né? Pra gravar o vídeo. E aí você recebe aquelas recompensas com o respondente. E é isso. Vamos aqui para a próxima. Acabou. E agora sobrou aí a parte do Cosmo, né? Deixa eu apresentar aqui pra vocês o que é o Cosmo. Ele tá disponível na Benção da Encarnação. Deixa eu pegar as pedrinhas lá, peguei uma. E já tô com uma SS aqui pra apresentar pra vocês. Então, o que que esse Cosmo vai ter? Porque ele, comparado no global, ele vai ter crítico. Quais são os Cosmos que tem crítico aqui? Cosmos que tem crítico é o Lança-Chamas, que ninguém usa mais, tá? Bem obsoleto. E também temos o Memphis, né? Que tem o efeito de crítico que praticamente ninguém usa, né? Era o utilizado da galera que ataca com PV, tipo Aldebaran, tipo Xion Gold, né? Que ninguém usa Xion Gold mais. E, enfim... E a outra parte aqui dele é o perfuração de defesa física. Esse é os atributos que vai dar nesse Cosmo. São bem interessantes porque, olha só, o Memphis, ele dá nível crítico, fechando o set em mais 200, tá certo? Dependendo do personagem, talvez você não precise desse nível crítico adicional também. E o Lança-Chamas, ele fecha uma coisa nada a ver, que é o PV, que desestimula também alguns jogadores a fecharem o set do Lança-Chamas. Agora, esse novo Cosmo, ele tá fechando ataque físico mais 10%. E aí, acredito que ele tem grandes chances de ser o próximo Cosmo vermelho, hypado aí do game, pra galera sair gritando bastante e aumentando o seu dano. Ainda mais que vai ter 10% de ataque físico pelo conjunto. Então, referente às novidades do servidor chinês seriam essas, né? Poucas novidades aqui, pra falar a verdade, referente à atualização da primeira semana, que tinha um pouco mais de eventos. Lembrando que são 4 semanas de eventos que eles vão propor aqui pra gente, tá certo? Então, tem a semana 1, estamos na semana 2 e bora aí pra semana 3. E com certeza, tendo aí eventos bacanas, eu vou trazer mais um vídeo de spoilers do servidor chinês pra hypar alguns eventos que podem ou não aparecer no servidor global. Mas, pelo menos, eu tenho expectativa que metade desses eventos podem chegar no global com uma recompensa diferente, tá certo? E aí, esse novo Cosmo, você acha que ele vai ser interessante em quem? O Jamiel já já tá chegando aqui no servidor chinês, segunda-feira. E na segunda-feira, eu vou trazer aí a análise dos times utilizados. Vamos ver se eles estarão utilizando esse Cosmo novo. E se vai ter boa adesão do Alône e até mesmo da Artemis. Que eu dei uma procurada aqui no servidor chinês. Mas, por enquanto, ninguém ainda cachou o suficiente para despertar ela. Pelo menos, no momento que eu procurei. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri